Salve nação Tricolor, Jova aqui, vamos falar de alguns assuntos hoje meio, como a gente pode dizer, desagradável, né, desagradável, vou falar um pouco, vou questionar essa questão dos dois dias de folga aí, para os jogadores, né, São Paulo jogou no sábado, então, aí os caras tiveram folga no domingo e folga hoje na segunda, hoje com exceção dos jogadores que estão se recuperando, né, se recuperando aí de contusão, estiveram no CCT, mais os belezas, né, mais os nossos heróis, os nossos Batmans da vida, Superman, o Homem de Ferro do São Paulo, botam tudo de folga, né, acho que eles estão fazendo muito por merecer essa folga, né, né, eles estão classificados, estão nas três competições aí, está na Libertadores, está na Copa do Brasil, a gente aí está no G4 do Campeonato Brasileiro, então, nossos heróis merecem essa folga, esses dois dias de folga, né, é só aqui que a gente vê esse tipo de coisa acontecer, né, é por isso que aí que você vê jogador no jogo aí errar a finalização na cara do goleiro, né, a molecada da base aí não domina nenhum tipo de fundamento, passe, chute a gol, é por isso, poderiam estar treinando, né, eles poderiam estar treinando, treinando aí finalização, mas a gente, né, a gente sabe que não é isso que acontece. Bom, primeiramente eu vou deixar fixado no primeiro comentário aqui o link da parceira 1xbet, mais o código promocional do jogo que está passando aqui embaixo. Galera, atenção, tá, Liga dos Campeões rodando aí, eu fiz minhas apostas aí na Liga dos Campeões e na Série B, né, na Liga eu estou apostando em todos os jogos, tá, da Liga dos Campeões, na Série B eu deixei marcado aqui, eu apostei no jogo do Havaí com Londrina, tá, e que já foi, e apostei também no Atlético, no Vila Nova e Operário, tá, que acontece hoje 21, e amanhã, logicamente, na Libertadores aí, Atlético Mineiro e Palmeiras foram as minhas apostas aí desta semana, beleza? 1xbet, primeiro comentário fixado, se inscreva no canal, deixa o seu like e acione a draga do sininho, né, a galera tá reclamando muito, não tá chegando notificação, tem que ver a questão do sininho aí, galera, se está ativado ou não, né, a sininha. Bom, vamos lá, vamos falar do que aqui? Ai, meu Deus do céu, mano. Vamos lá, galera, a gente tem jogo agora só no final de semana, correto? É, uma semana aí pra treinar, né, já começou mal a semana, por sinal, jogadores de folga, né, domingo e segunda de folga, alguns heróis aí, né, mostrando as suas tatuagens em rede social, né, é, mas, cara, vai falar o quê? Depois não venha o Crespo reclamar, viu, Crespo? Não venha reclamar que você não teve tempo pra treinar, tá, Crespo? Tá? Já tô com o saco cheio desse tipo de desculpas, tá? Eu sei que é coisa da diretoria, da folga aos jogadores, mas se você chega na diretoria e fala, pô, um dia, beleza, na segunda eu quero todo mundo treinando, e a gente vai fazer um treino tático, um treino de finalização, eu acho que eles teriam atendido você, tá, Crespo? Então não venha com porra de desculpas aí, tá, que você não tem tempo pra treinar, essa farândula desse time aí. Vamos falar um pouquinho aí, galera, antes da gente entrar na questão dos dois dias de folga, hein, vamos falar um pouco da insatisfação dos nossos heróis, ah, meu Deus do céu, tem jogador insatisfeito aí no elenco, né, né, o barriozinho do Chaves não tá satisfeito porque não tá tendo oportunidades, né, não está sendo titular, aí eu vou mandar um recado pra ele, tá? Hoje o recado é único e exclusivamente pra ele, tá? Em outros vídeos eu mando recado pra outros, tá? Me refiro ao Éder aí. Seguinte, Éder, quando teve aqueles 14 dias que o São Paulo ficou sem jogar, Éder, é, um ou outro jogador preferiram treinar, ficaram treinando alguns dias, né, aprimor a forma física, etc e tal, né, não foi seu caso, né, seu Éder? Você soltou aí em redes sociais a sua viagem, né, é, você viajou, né, muitas fotos aí saiu na, é, nas mídias, nas redes sociais da sua viagem, né, Éder? Eu vou perguntar pra você, Éder, se você quer ser tanto titular, cara, tá? Uma pergunta pra você aqui, por que você não tá em forma, cara? Quando você chegou aqui, eu era um dos caras que estava entusiasmado com sua chegada, cara. Eu pensei o seguinte, se o Éder jogar 30, 40% do que ele jogou na Inter de Milão, ele vai arrebentar aqui no futebol brasileiro, nessas defesas de merda que tem aqui no futebol brasileiro. E não vem reclamar de porra de oportunidade, não, porque você teve muita oportunidade, ô Chaves, tá? Você teve muita oportunidade, você não soube aproveitar, inclusive em jogos decisivos, que foi o caso do jogo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, você foi titular, né? E o que que você jogou, Éder? Me fala. Eu vi um cara fora de forma, dentro de campo, que não aguentou jogar, não aguentou correr, né, durante a partida. Vi um cara que não acertava nada do que ele tentava. Então, vamos tomar vergonha, rapaz. Você não entende o tamanho do peso dessa camisa aqui, dessas estrelas que estão aqui, ó. A maioria dessa porra desse elenco aí não entende, tá? Então vai pra puta que eu pariu, rapaz. Você tá insatisfeito, Éder? É simples você resolver isso. Chega no seu empresário lá, Éder, fala, vamos rescindir o contrato. Ó, abre mão aqui do restante do meu contrato. Você tá rico já, porra. Tá rico já. Cai fora, cara. Tá insatisfeito? Pega as suas coisas e cai fora, tá? Desaparece. Desaparece. É muito mimimi nessa porra aí, né? É muito ñnhenhé, mimimi, ñnhenhé. Não é treinar quando é, quando é, é, tem tempo pra treinar. Ninguém treina nessa porra aí, né? Você mesmo, você podia utilizar aqueles quatorze dias, que o São Paulo ficou sem jogar e você poderia ter aprimorado sua forma física, cara. Então vai reclamar na puta que eu pariu. Vai pra casa do caralho, mano. É muito frescurinha nessa porra desse elenco aí, se fuder mano, esses caras estão pensando o que mano, pra casa do caralho bom, falando em porra de elenco, né os nossos heróis, né os nossos heróis pegaram dois dias de folga com exceção dos jogadores que estavam em recuperação, que hoje foram treinar, tá, observação agora, os heróis aí, que não ganha de América em casa, que não ganha de juventude estavam dois, pegaram dois dias de folga, né já ficaram aqueles quatorze dias sem jogar de folga, mais dois dias ô, pelo amor de Deus, diretoria não faz um negócio desse porra, mas vocês querem voltar, a rotina da era aleco, que o time era eliminado num dia, no outro dia, e estava de folga, porra, isso aí revolta o torcedor revolta, eu tô falando isso daqui tá, e não tô influenciando ninguém, fica revoltado eu vi os torcedores revoltados em redes sociais hoje né, com um time dois dias de folga tá dois jogos sem ganhar jogou três jogos no Morumbi né, só ganhou um e os caras ganham folga ainda São Paulo próximo da porra da zona do agrião do Z4 e os caras ganhando folga que porra é essa, mano porra, mano aí você vê os jogadores, né não tão se cagando, tá aliás principalmente a molecada nova né molecada nova se quisesse ser diferente mesmo né se quisesse ser um cacá da vida almejar ser algo maior pra carreira dele né sei lá, cara é ser um puta de um jogador lá fora ser melhor do mundo poderia tá treinando essa molecada, né porra, vai treinar finalização treinar passe um exemplo eu até gostei da partida do Nestor aí tá, essa partida contra o Atlético só que cês viram quando ele chegou na cara do gol que ele não sabe o que faz quando chega na frente do goleiro aqui ele é despreparo galera ele não domina o fundamento do chute tá, tô tô dando um exemplo do Nestor aqui que ele foi até bem nesse jogo aí contra o Atlético mas se ele dominasse o fundamento da finalização ele tinha feito o gol contra o Atlético essa vai ser a diferença dele ser um estupendo jogador ou mais um jogador nota 5, 6 né por que não fica a mais treinando a mais carcusta todos os jogadores que foram diferenciados na história do futebol falam isso por que você foi tão diferente porque eu treinava eu chegava meia hora antes eu treinava a finalização treinava a cobrança de falta todos os grandes jogadores fazem isso o Cristiano Ronaldo perguntaram pra ele como ele consegue na idade que ele está render tanto jogar tanto fazer tantos gols ele falou o seguinte porque a cada ano que passa eu tento ficar com o meu peso sempre abaixo do ano anterior ou seja o cara se preocupa com o físico dele e ele falou que treina muito fundamentos até hoje o cara treina fundamento o Cristiano Ronaldo até hoje está chegando se aproximando ao fim da carreira do cara mas olha a carreira que o cara teve porque ele foi esforçado mas essa porra aqui o jogador está se cagando essas porra esses moleques está se cagando o seu lisinheiro estava postando foto desses dois dias de folga mostrando tatuagem é é pra puta que eu pariu rapaz gente não tem nada a ver que esses caras fazem foda-se né na folga deles o que estou reclamando aqui não é que ele está fazendo na porra da folga dele é por ter o São Paulo ter dado folga para esses caras aí olha a porra da campanha que esses caras estão fazendo aí eliminaram o time de duas competições levando três no lombo tá está quase na zona de rebaixamento do brasileiro e ganha dois dias de folga sendo que há pouco tempo aí pegaram quatorze dias aí para coçar o saco ah pra puta que eu pariu rapaz ah mano ó é foda é tudo errado cara tudo errado se o time estivesse bem galera né se o time estivesse bem na competição tudo bem eu era até a favor os caras estão se aplicando ganho de campo estão conseguindo os resultados né porque é resultado sim caralho aqui é São Paulo Futebol Clube é resultado tem que ter resultado tem que ter resultado aqui se estivesse tendo resultado beleza dá folga para os bunda suja deixa deixa se divertir mas não é o caso porra não é o caso duas eliminações precoces e é essa campanha vergonhosa essa campanha vagabunda no campeonato brasileiro porra mano só acontece merda aqui porra é tudo errado que dá folga o caralho porra tira o time dessa situação chega entre os sete primeiro seis aí sim dá uma folga a outra para esses caras enquanto isso vão treinar caralho vai treinar taticamente vai treinar fundamento ah mano com a puta que eu pariu preocupação aqui hein contrato dos nossos zagueiros aí tá os únicos dois zagueiros que tem contrato longo com o São Paulo meu Jesus até 2024 até 31 do 12 2024 o Léo tem contrato com o São Paulo o outro que tem um contrato mais ou menos longo aí é o Bruno Alves 2023 né agora o ano que vem acaba o contrato do Arboleda do Miranda rapaz não sei o que vai acontecer aliás eu queria saber quem foi o inteligente que fez contrato com o Léo Pelé até 2024 deve ter sido o Leco né essa gestão horrorosa que o Leco fez aí essa vergonha que foi a gestão Leco cair passarinho verde deve ter sido eles aí que fez essa porra desse contrato de diandos com o Léo aí Deus me livre tem que renovar com o Miranda ano que vem viu pra mim só tem dois zagueiros bons aí que é Miranda e o Arboleda o resto e o Arboleda a gente já sabe do jeito que ele é o extra campo dele é uma merda mas ele de campo pelo menos joga bem então é o seguinte galera deixa o comentário de vocês no vídeo aqui você é favor de folga eu sei que vai aparecer aqueles caras assim como o churrasco o que tem o mal de assar uma carne o mal tá aí São Paulo fora de tudo esse foi o mal futebol com a Araia 4 trela trela sei que vai aparecer adianta sempre vai passar vai aparecer os defensores de jogador os caras que defendem jogador mas não defende a própria instituição que diz torcer né deixa o comentário de vocês fala a questão aqui também aqui do 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 Eder vocês é favor do Eder cair fora também deixa nos comentários e deixa também nos comentários com relação a tudo que a gente comentou no vídeo tamo junto é nóis salve salve outro outro